Se você quer saber como pegar mestre na nova temporada 33 da ranqueada do Free Fire, você tá no lugar certo. Nesse vídeo eu vou te mostrar o passo a passo desde antes da partida até o final dela pra você conseguir ganhar muito ponto e pegar seu mestre muito fácil. Venha comigo e veja isso na prática. Aqui quem tá falando é o Kongamer e seja muito bem-vindo ou bem-vinda a mais um vídeo aqui do canal. O primeiro passo você já vai fazer antes aí de começar a sua partida. Vá na aba de personagens e monte uma boa combinação. E como você vai fazer isso? Bom, veja as habilidades. Se você não conhece muito as habilidades aí dos personagens, dê uma pesquisada. E de acordo com o seu estilo de jogo, se você joga mais ruxando, camperando ou de outra maneira, escolha uma boa combinação de habilidades. Uma que realmente vai te ajudar bastante. Porque esse é um dos passos mais importantes. As habilidades vão ficar com você sempre aí na partida pra você usar elas. Alguns exemplos de personagens muito bons, se você joga ruxadão, tem o Santino que tá muito bom pra ruxar. O Skyler também. E também o Despertar do Álvaro que acabou de chegar na atualização, a habilidade da Moco e outras. Já se você joga mais camperando, se defendendo, pode ser melhor você botar aí uma combinação que esteja forte em cura. Os personagens bons pra isso são o Luqueta e a Capela. E de habilidade ativa tem um Camus e pode ser também muito bom o Romero pra você. Que ele solta um drone que vai dar aquela paralisada no inimigo, serve muito pra se defender. Então beleza, você viu lá quais são os melhores personagens, montou uma boa combinação e agora você foi pra partida. Escolha um bom local pra cair. Isso é muito importante e na hora que você entra no avião, você já vai ter que escolher aí um local. Pra você que realmente quer ganhar muito ponto, não quer correr risco de perder ponto no começo, porque no começo não dá né, você vai perder ali uns 30, 40, aí fica difícil. O melhor que você pode fazer é cair em uma cidade afastada da rota do avião. Não precisa ser a mais distante. Assim, em quase todas as partidas você vai precisar lutear tranquilo, sem nenhuma treta, sem risco de perder ponto. Mas eu falei o quase, não vai ser toda partida que você vai cair sozinho e vai ficar tranquilo. Porque são 50 pessoas pra nem 30 cidades que tem aí nos mapas do Free Fire. Por isso que é importante você fazer aí bem o primeiro passo, porque com uma boa combinação você já vai ter aí uma certa proteção, vantagem aí contra seus inimigos. E se você tá gostando das dicas, não se esqueça de deixar seu like, porque eu preparei o passo ao passo certinho pra te ajudar nessa nova temporada que chegou aí. E só com seu like você já tá me ajudando muito. Então depois que você escolheu o local, caiu lá, o terceiro passo é você lutear. Independente se caiu gente com você ou não, corre pra lutear, pegar arma o mais rápido possível. Você tem que ter na sua mente que qualquer hora pode aparecer alguém aí de qualquer lugar. Então fique preparado, pegue um lute bem rápido, colete, capacete. E fique olhando pra todos os lados toda hora, principalmente se você estiver na solo, porque tem muitos é cortinha a todo momento da partida. E depois que o gás chegar, se você não tá com uma habilidade aí full gás pra ficar bastante tempo, eu recomendo que você já procure ir pra 6. Porque se você não tiver com esses personagens e ficar muito tempo no gás sem ter nenhum veículo aí à sua disposição, você pode acabar sendo eliminado no gás e perder alguns pontos sem necessidade. Porque o gás no Free Fire tá dando muito dano. A Garena tá só aumentando pra evitar das pessoas ficarem nele aí a partida toda, igual era antes. E agora depois de você fazer isso, você vai ter que arrumar uma maneira de sobreviver ao longo da partida. Tem duas maneiras muito boas que funcionam bastante pra fazer isso. Uma é ficar aí nos cantos da safe, na pontinha se escondendo. Desse jeito fica mais difícil de alguém te achar, porque geralmente as tretas ficam mais lá pro meio da partida. Mas também não é possível, fique ligado aí. Mas se você não quer ficar camperando, você quer ali tentar dar uma arriscada, conseguir algumas kills. Se você também tá confiante aí com o loot bom e sabe que vai ganhar aí a trocação, dá de você ver o mapa e ir lá pro meio da safe, pra algum lugar bom, alguma posição boa lá, e ficar segurando essa posição até o final da partida. Ou pelo menos até o gás chegar, mas se você tiver bem no meio, fica fácil aí as safes irem fechando em você até o final da partida. E defendendo seu posicionamento, você já pode conseguir fazer algumas kills ali pelo meio da partida. E não se preocupe, porque abaixo do mestre, ali pelos 30 vivos, você praticamente não vai mais perder ponto nenhum se for eliminado. Então é só ir pra cima e pegar muita kill. No final da partida, quando a safe estiver bem pequena, evite ficar no meio, use bem seus recursos e ganhe seus pontos. E se eu esqueci de falar alguma dica importante, deixe nos comentários pra todo mundo se ajudar. Muito obrigado por assistir o vídeo até aqui e até o próximo vídeo. Fui!